Por que nunca tem futebol? Se é uma escola particular que tem todas as modalidades, por que não existe futebol feminino dentro de uma escola para crianças? Sendo que nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia, na França, todas as outras escolas tem todas as modalidades que você pode escolher. Tem até campeonato misto, onde meninas junto com meninos podem jogar juntos. Isso no Brasil a gente não tem. A nossa escolinha no Brasil é a rua, é os nossos amigos. Eu falo porque o meu futebol começou junto com meus amigos, junto com meus irmãos. Então você era peladeira e aí você vai profissionalizando. Você acha que isso queima o meu etapa? Com certeza. Isso é ruim? Com certeza. Por que? Com certeza, até porque a gente não tem instrução. A gente joga pelo amor, pelo instinto, pela vontade de querer jogar futebol, independente de estar jogando com homem, com menino, com moleque, com mulher, com vó, com tia. Na época que eu jogava, até minha tia chegava a jogar junto. E minha tia já com idade, com dois filhos, com criança no colo e ela ia jogar, porque não tinha ninguém para jogar. Então ela ia e jogava junto também. Então é essa discriminação que ainda, infelizmente, a gente ainda consegue viver.